Momento de alegria. A antiga Boate Azul do Palace e Cassino deu espaço para um luxuoso teatro. O local foi inteiramente restaurado. Esta obra, orçada em mais de 8 milhões de reais, foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig. Quando o Palace estava sendo restaurado, descobriu-se que toda a estrutura do antigo teatro tinha sido preservada. Em novembro de 2015, teve início essa obra. Nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho de restauro laureado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Acho que o Pós de Caldas e a população estão de parabéns de receber esse presente de Natal do governo do Estado, do governo Fernando Pimentel, que procura mostrar que a crise e as dificuldades a gente enfrenta com trabalho, e com muito trabalho, como foi feito aqui. Na reinauguração de um espaço que vai acolher a cultura de postos e região, não poderia faltar música. Por isso, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical deu o ar da graça. Heloísio também estava muito emocionado com o evento. Nada melhor que encerrar uma administração apresentando este teatro à população. Eu me sinto contemplado, eu me sinto muito feliz, só tenho que agradecer muito ao povo de Pós de Caldas por ter me dado essa condição de ficar durante esses quatro anos como prefeito da cidade. Este é o Teatro do Palace Cassino recém-inaugurado, com as mesmas características do cine-teatro da década de 1940. Hoje tem capacidade para mais de 440 lugares e ainda conta com três frisas. Os artistas aprovaram, além da beleza, a acústica do local. E por falar em música, o maestro Juliano estava emocionado em estrear o palco deste teatro com os músicos do conservatório, com música erudita. Eu tive a oportunidade de estar fazendo um ensaio aqui e eu deixei por um momento a orquestra tocando, a banda sinfônica tocando e comecei a percorrer o lugar. E que lugar incrível, um tratamento acústico excelente. Eu acho que estamos num teatro de primeiro mundo e com certeza esse local receberá diversas atrações. Segundo a representante do consórcio, Calton, empresa que administra o teatro numa parceria público-privada, a ideia é ter mais atrações culturais neste local histórico. Cada vez a cultura é importante na vida das pessoas. E isso faz com que nós, que temos responsabilidade sobre esse espaço, nos empenhemos cada vez mais em melhorar essa apresentação, seja da orquestra, seja de novos artistas, seja de artistas mais antigos que nos procurem, que nós estamos à disposição para todos, para nós fazermos um trabalho conjunto. Enquanto isso, os artistas da cidade já esperam ansiosos. Afinal, quem não quer subir neste palco? Eu acho que a cidade tem muito a comemorar. É um espaço que chama atenção não só para nós, mas também fora da cidade. Chama atenção turisticamente. E para mim, a perspectiva enquanto artista é maravilhosa. A gente tem um fosso agora para a orquestra, que é uma coisa que nós não tínhamos. É uma sala completamente adequada para se receber recitais, música de qualidade. Eu acho que é um dia de grande comemoração para todos nós. E aí E aí Obrigado.